Neste Natal de 2023, quando comemoramos nesta data o teu nascimento, pedimos por nossos irmãos que em tantos lugares deste mundo perecem por alguma razão. Afasta, Senhor, se for como tu queres, a miséria e as doenças e demais situações terrenas que dispersam aqueles que tu amas e que te amam. Proporcione a todos um feliz Natal e um feliz ano de 2024. A veterinária Luciana e toda a equipe da Luluvete deseja a todos os clientes e amigos um feliz Natal e um ano de 2024 repleto de grandes realizações.